A CIDADE NO BRASIL Com licença, senhor. Vem buscar as feitiçarias que a professora Weasley pediu. A Matilda falou de você. Suspeitei que apareceria em breve. Sou o proprietário. Thomas Brown, suponho que já tenha tido aulas de conjuração. Receio que ainda não, senhor. Ah, mas terá logo, logo. É a verdadeira essência da magia. Criar alguma coisa do nada. É uma coisa bastante complexa, claro. Mas é aí que entram as minhas feitiçarias. Dedique-se a seus estudos. E logo você pode impressionar até a professora Weasley. É mesmo algo a se almejar, senhor Brown. Mal posso esperar por esse dia. E eu também. Feitiçarias são extremamente úteis para conjurar itens como móveis e peças de decoração personalizadas. Mas vou deixar essa parte para a professora Weasley. Agora, vamos pegar as feitiçarias que você precisa. Uma mesa de plantio e uma estação de poções, certo? Acho que sim, senhor. Bom, nada como poder cultivar seus próprios ingredientes e fazer o que quiser, quando quiser. Vamos ver. Que tal dar uma olhadinha nos produtos? É tão bom encontrar o que procuramos. Não acha? Se quiser, fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Revele-o. Protego! Revele-o. 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 Protego! Revele-o! 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 É um lugar mais... ... ... ... ... ... ... Uma boa oportunidade para ela. 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 Revele-o! 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 Reve-o! Revele-o! 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 Revele-o!